Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é MDC por fatoração simultânea. Nós já temos uma aula de MDC pelo método tradicional, através dos divisores, comparação de divisores, e esse é o método da faturação. Espero que vocês gostem, que vocês compreendam. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar e de se inscrever no canal para me apoiar, ok? MDC por fatoração simultânea. O que é MDC? É o máximo ou o maior divisor comum. Comum por quê? Porque ele tem que dividir mais de um número ao mesmo tempo. E divisor? O que é um divisor? É um número que dividido por outro dá resto zero. Por exemplo, eu quero dividir 6 por 2. Quero saber se 2 é um divisor de 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Deu resto zero? Então, o 2 é um divisor de 6 e o 3 também é um divisor de 6. Então, os números que eu divido, algum número e o resto é zero, eu digo que esse número é divisor do outro. E nesse caso do MDC, eu quero saber qual é o maior divisor entre dois números, ou 3 ou 4, mas sempre mais de um. Porque eu estou querendo saber o divisor comum que aparece em dois lugares ao mesmo tempo. E a gente vai utilizar o método da fatoração simultânea. O mesmo método que a gente usa na fatoração para achar o MMC, a gente vai usar agora para achar o MDC, ok? Mas esse método aqui é o método através da divisão. Você vai fazendo todos os divisores e depois comparar para ver qual é o maior divisor entre eles. Eu trouxe aqui um exemplo. Os divisores de 6. O 1, o 2, o 3 e o 6. O 1 é o primeiro divisor de todos os números. Todos os números você pode dividir por 1. Se eu tenho 10 bolas, eu posso dar as minhas 10 bolas para alguém e não ficar com nada, não vai sobrar nada. O 2, nesse caso aqui. O 3, como eu tinha feito o 2 e o 3. E o último divisor de 1 é ele mesmo, tá? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu só tenho 6 bolas, eu só posso dividir até 6 pessoas. Os divisores de 15. Quais são os divisores de 15? 1, o 3, o 5 e o 15. Se eu dividir o 15, qualquer um desses números vai dar resto 0. E o MDC, qual é o maior divisor comum entre o 6 e o 15? Aí eu vou olhar aqui. O maior divisor entre o 6 e o 15 é o 3. Olha, o 3 divide o 6 e o 3 também divide o 15. Então ele é o maior divisor comum, ou seja, para os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, resposta. Esse método é que você vai achar todos os divisores de um número e depois ver qual é o maior entre eles. Mas o método que eu trouxe aqui para vocês hoje não é esse. Hoje nós vamos ver pelo método da fatoração simultânea. O que é fatoração? É quando eu divido um número por números primos e a resposta é 0. Da resto 0. Nós utilizamos muito fatoração. E a fatoração simultânea, ou seja, com mais de um número ao mesmo tempo, ela serve para eu achar o MMC, o menor múltiplo comum entre números, que é quando eu multiplico todos os resultados. E nesse caso aqui do MDC, a gente vai ver agora como é que a gente vai achar. O processo é o mesmo do MMC. O que é fatoração? Eu quero descobrir os fatores primos de 12. Aí eu vou fazer 12, dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 eu posso dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu chego no 1, eu paro e multiplico os meus resultados. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Isso aqui é uma fatoração. Eu estou fatorando o meu número em números primos. Agora nós vamos utilizar a fatoração simultânea, ou seja, de 2 ou mais números ao mesmo tempo. E eu vou mostrar como é que vai funcionar isso para a gente achar o MDC. Eu tenho aqui o número 12 e o número 36. Eu quero saber qual é o maior número que divide esses dois números ao mesmo tempo. 12 e 36 são pares, então eu posso dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 36 dividido por 2 dá 18. Como esse 2 dividiu os dois números, eu vou circular esse 2. Quando eu vou fazer o MMC, eu não faço isso. Mas quando eu faço o MDC, eu vou circular somente quando eu posso dividir pelos dois números ao mesmo tempo. Agora, eu ainda posso dividir por 2? Sim. Os dois eu posso dividir por 2, são pares. Então o que eu vou fazer? Circular esse 2 também. 6 dividido por 2 dá 3. 18 dividido por 2, é 9. Posso dividir por 2? Não. Posso dividir por 3? Sim. 3 eu posso dividir o 9 e o 3 ao mesmo tempo? Posso. Então eu vou circular o 3 também. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Eu não posso terminar. Por quê? Porque eu ainda tenho 3 para dividir. Vou botar 3 novamente. 3, eu posso dividir o 3 e 1? Não. O 3 eu só posso dividir por 3. Então eu não vou circular esse 3. Por quê? Porque ele não está dividindo os dois ao mesmo tempo. Eu vou repetir esse 1. E 3 dividido por 3 dá 1. Encerrou. Então, como é que eu faço o MDC, o máximo divisor comum, entre 12 e 36, vai ser igual. Aí eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 3. Vou multiplicar esse último 3? Não. Por quê? Porque ele não divide os dois números ao mesmo tempo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, tá? Então a minha resposta do MDC entre 12 e 36 é o próprio 12. Ele é o maior número que divide esses dois números ao mesmo tempo. 160 e 200. Eu quero descobrir o MDC entre esses dois números. Vou começar com 2, porque termina com 0, 0 é par. Metade de 160, 80. Metade de 200, 100. Dividir os dois números? Sim. Então eu vou circular esse 2. Ainda dá para eu dividir por 2? Sim. Vou dividir por 2. 80 dividido por 2? 40. 100 dividido por 2? 50. Como dividir os dois, eu vou circular esse número. Eu não posso esquecer de circular, tá? Ainda dá para eu dividir por 2? Sim. E vou circular e dá para dividir os dois. 40 dividido por 2? Dá 20. 50 dividido por 2? Dá 25. Ainda dá para eu dividir por 2? Sim. Agora, eu vou circular esse aqui? Não. Por quê? Porque 20 eu posso dividir por 2. Vai dar 10. Então eu vou repetir o 25 e não vou circular esse 2. Por quê? Porque ele só dividiu um dos meus números. Agora eu tenho 10 e 25. Posso dividir por 2 ainda? Sim. Mas vai dividir os dois números? Não. O 10 eu posso. Mas o 25 não. Então eu não vou circular o meu 2. Tá? Metade de 10. 5. Vou repetir o 25. E agora? Eu posso dividir por 3? Não. Eu posso dividir por 5? Sim. Então eu vou dividir por 5. Esse 5 vai dividir os dois números? Sim. Então eu vou circular. 5 dividido por 5? Dá 1. 25 dividido por 5? Dá 5. Terminou? Não. Eu achei 1, mas o outro ainda tem o número para dividir. 5 eu posso dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E esse 1 eu vou repetir. Esse 5 dividir os dois números? Não. Só dividir o 1. Então eu não vou circular ele. Então qual será o MDC entre 160 e 200? É igual. Aí eu vou multiplicar. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Só os que estão circulados, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então qual é a minha resposta? MDC entre 160 e 200 é igual a 40. Esse é o maior número que divide esses dois numerais ao mesmo tempo. 160 e o 200. Vamos para mais exemplos? Vamos lá? MDC entre 40, 50 e 60. Então agora eu tenho 3 números. Eu quero achar qual é o maior divisor desses três números ao mesmo tempo, tá? Tem que dividir o 40, o 50 e o 60 ao mesmo tempo. Então vamos lá. Vamos começar com 2. O número terminado em 0, começo com 2. Metade de 40, 20. Metade de 50, 25. Metade de 60, 30. Dividiu os três números? Sim. Então eu vou circular o 2. Agora, dá para dividir ainda por 2? Sim. Metade de 20, 10. 25 não tem metade. Vou repetir. Metade de 30, 15. Bem, esse 2 agora dividiu todos os números? Não. Não dividiu 25. Então eu não vou circular. Ele não vai servir para o meu MDC, tá? Agora, dá para dividir ainda por 2? Sim. Então vai ficar metade de 10, 5. O 25 eu não posso dividir por 2 e nem o 15. E agora? Dá para dividir por quem? Por 3. O 15 é divisível por 3. Então vai dar 5, 25. Aqui eu não posso mexer, só estou repetindo. 15 dividido por 3, 5. O 13 eu vou circular? Não. Eu só dividi um número com ele. E agora? Dá para dividir por 5? Tá. Dá para dividir os 3 números por 5? Sim. Então eu vou circular agora o meu 5. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Dá para dividir ainda por 5, mas esse 5 eu vou circular? Não. Ele não divide os 3, só vai dividir esse 5 aqui. Vou repetir o 1. 5 dividido por 5 dá 1. 1 eu vou repetir. Bem, cheguei a 1 em todos eles. Acabou. Quem será o meu MDC entre 40, 50 e 60? Então vai ser o meu MDC será igual a 2 vezes 5. Logo, o MDC é igual a 10. Então MDC entre 40, 50 e 60 é igual a 10. Esse é o maior número que vai dividir esses 3 números ao mesmo tempo. Se eu dividir 40 por 10, vai dar resto 0. Se eu dividir 50 por 10, vai dar resto 0. Se eu dividir 60 por 10, vai dar resto 0. Ele é o maior número que divide esses 3 ao mesmo tempo. MDC entre 90, 120 e 135. Termina com 0, posso começar com 2. Metade 90, 45, metade 120, 60, 135. Termina com 5, não tem metade. Então tem que repetir. Como eu não dividi os 3 números, só dividi 2, eu não vou circular o meu 2, tá? E agora, dá para dividir ainda por 2? Sim. Então vou dividir por 2 sempre, vou dividindo pelo menor número possível. Aqui, 45, posso dividir por 2? Não. 60, eu posso dividir por 2? Sim, vai dar 30. 135, eu posso dividir por 2? Não. Os números que eu não posso dividir, eu apenas vou repetir. Ainda dá para dividir por 2? Sim. Mas esse 2 vai dividir todos os números? Não. Então eu não vou circular. Dá 45, vou repetir. Metade 30, 15. Metade 135, não tem, vou repetir. E agora? Qual é o maior número depois desse? Do 2. O 3 é o maior número primo depois do 2. O 3 dá para dividir esses números? Sim. 45 dividido por 3 vai dar 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. 135 dividido por 3 vai dar 45. 45. Dividiu os 3 números? Sim. Então eu vou circular o meu 3, porque ele dividiu os 3 números ao mesmo tempo. Agora, eu ainda posso dividir por 3? Posso. 15 dividido por 3, 5. 5 eu posso dividir por 3? Não. Só vou repetir. 45 eu posso dividir por 3? Sim. Vai dar 15. Eu dividi todos os números aqui por 3? Não. Esse 5 eu não dividi, eu apenas repeti. Então eu não posso circular o meu 3. Eu ainda posso dividir por 3, olha. Vou repetir o 3, por quê? 15 eu posso dividir por 3. O 5 posso? Não. Então eu vou repetir. 5. Vou repetir o 5. 15 dividido por 3, 5. E agora? Eu posso dividir todos por 5. E vou circular o 5, porque esse 5 vai dividir os 3 números ao mesmo tempo. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Então quem será o MDC entre 90, 120 e 135? Qual é o maior número que eu posso dividir esses 3 números ao mesmo tempo? Eu vou multiplicar. 3 vezes 5, que são os dois números que estão circulados. Que vai dar 15. Então o MDC entre 90, 120 e 135 é igual a 15. Eu trouxe agora um problema para a gente ver a aplicação do MDC no dia a dia. Ok? Vamos lá? Tenho 3 tábuas com 1,20, 1,60 e 1,80. Quero cortá-las em pedaços iguais sem que sobre nenhum pedaço. Qual o maior tamanho que poderei cortá-las? Quantos pedaços eu terei? Então aqui eu tenho 3 tábuas diferentes, com tamanhos diferentes. Uma com 1,20, outra com 1,60 e a outra com 1,80. Eu quero cortar em pedaços essa madeira. Mas eu não quero que sobre nada, eu não quero que fique sobrando nenhuma pontinha e nenhuma delas. Eu quero cortar todas com exatamente o mesmo tamanho. Aí eu quero saber qual o maior tamanho que eu posso cortá-las sem que sobre nenhum pedacinho. Primeira coisa que eu vou fazer, para eu trabalhar com o MDC, eu vou tirar de metro e vou passar para centímetro. 1 metro são 6 centímetros. Então 1,20 são 120 centímetros. 1,60, 160 centímetros. 1,80, 180 centímetros. Então eu vou passar para centímetro, para ficar mais fácil de trabalhar no MDC. Agora eu vou fazer o MDC. Ou seja, qual é o maior divisor, qual é o maior pedaço que eu vou dividir? O MDC entre 120, 160 e 180. A resposta desse MDC vai ser o maior pedaço que eu vou poder cortar as minhas madeiras, ok? Então vamos lá. Vou fazer aqui o MDC com fatoração simultânea. 180. Dá por 2. Vai dar 60, vai dar 80, vai dar 90. Esse 2 eu vou circular, porque eu dividi os 3 pedaços, tá? E agora? Ainda por 2. Vai dar 30, vai dar 40 e vai dar 45. Metade. Dividiu os 3? Sim. Então eu vou circular esse 2 também. Ainda dá por 2. Vai dar 15, 20. Esse aqui eu vou repetir, porque eu não posso dividir por 2. Como eu não dividi os 3 números ao mesmo tempo, eu não vou poder circular. Vou deixar sem circular. Agora eu vou dividir por 2 ainda. Olha, tem um número aqui que está aí divisível por 2. Vai dar 15. Vai dar 10. Vai dar 45. Ainda dá para dividir por 2, mas eu não vou circular, porque não dividiu nem o 15, nem o 45. 15, 10 e 45. Apenas o 10 eu posso dividir por 2. Aqui eu vou repetir o 15 e vou repetir o 45. Agora, dá para dividir por quem? Por 3. O 3 vai dividir todos os 3 números? Não. Vai dividir somente 2. Vou repetir o 5 e não vou circular o 3. 15 dividido por 3 dá 5. 45 dividido por 3 dá 15. E agora? Ainda dá para dividir por 3. 15 é divisível por 3. Mas também não vou circular. Vai dar 5. Vai dar 5. 15 dividido por 3 dá 5. Agora eu vou dividir por quem? Por 5. Esse 5 vai dividir os 3? Sim. Então eu vou circular esse 5. Vai dar 1. Vai dar 1. Vai dar 1. Bem, então o MDC entre esses 3 números vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 5. Eu só vou colocar os números que eu circulei. Ou seja, os números que dividiam os 3 ao mesmo tempo. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Então qual é o tamanho que as minhas peças terão? Que os meus pedaços de madeira terão? 20. 20 o quê? Resposta? 20 centímetros. Então cada pedaço de madeira eu vou cortar em 20 centímetros. E não vai sobrar nem um pedacinho. Vai dar certinho. Aí a segunda pergunta é, quantos pedaços eu terei? Eu já sei que os pedaços são de 20 centímetros. Mas quantos eu vou ter? Aí o que eu faço? Eu vou somar a medida de todas as madeiras. E depois desse resultado eu vou dividir pelo tamanho dos pedaços. Se eu somar o tamanho das 3 madeiras juntas e dividir por cada pedaço, eu vou saber quantos pedaços eu terei. Então eu tenho aqui 0, 6 e 2, 8 com 8, 16 vai 1, 4. Então eu tenho 460 centímetros, 4 metros e 60. E vou dividir por 20 centímetros, que é o tamanho de cada pedaço que eu vou ter. Então vai ter 460 divididos por 20. Zero de um lado, zero do outro, corto. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, zero. Baixei o 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, zero. Então quantos pedaços de madeira de 20 centímetros eu terei? 23 pedaços. Então essas 3 madeiras que eu tenho, de 1,20m, 1,60m e 1,80m, eu vou conseguir cortá-las em pedaços de 20 centímetros. Em 23 pedaços de 20 centímetros cada um. Ok? Bem gente, essa foi a aula de MDC, o fator ação. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que tenham ficado até o final. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, para mandar para os amigos, para as pessoas poderem assistir também. E não esqueçam de se inscrever no canal para receber notificações de novas aulas e me apoiar. Ok?